O que é o futebol? O que vale é homenagear grandes jogadores que tantas vezes fizeram a diferença nos campos. Para eles, o apito final de hoje vai ser definitivo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Hoje é o jogo de despedida de grandes nomes do futebol. Está bonito o clima de emoção entre os jogadores, a comissão técnica, a torcida. Milton, o que menos importa hoje é o resultado, até mesmo o desempenho. O que vale é acompanhar a última partida de atletas que deixaram seus nomes na história do futebol. Nem precisa dizer, não dá tempo, o que eles fizeram e o que eles vão deixar de saudade nas suas equipes. É um enorme prazer, uma honra estar participando com você desta transmissão. A bola está em jogo. Rodrigo Caio. Gerson. Gabriel, está impedido. Bandeira marcou. Rábio Santos. Castan. Sanchez. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu a bola pra frente. Agora é com o Gabriel. Valdívia. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Está tentando abrir espaço pela direita. Passou pelo marcador. Chegou cortando na hora. Sanchez. Recebe o golinho. Gerson. O Flamengo. Funcionando bastante os laterais. Tanto pra jogar lá na frente no ataque, como pra bloquear o avanço do adversário. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá. Vem a batida. Agora vai. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Valdívia. Recebe o golinho. E a bola chegou nele. Chegou bem. Recuperou a bola. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Sanchez. Fechou os olhos e mandou uma pomba. Mas errou. Gerson. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Bruno Henrique. Castan. Dembélé. Dembélé. Vai mandar a bola direto para o ataque. Olha a batida. Valdívia. Deixou todo mundo pra trás. Vem a batida. Olha o chute. Defendeu bem o goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Tirou dali. E acabou com a pressão. Cobraram o escanteio. Curto demais. Ele manda a bola por baixo. William Arão. Valdívia. Valdívia. O juiz está marcando a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão a silêncio. jogou pra longe. Tirou o perigo dali. Valdívia. 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 Preparou. A batida. GOOOOOOOL! Eles estavam atrás do placar. Buscaram um empate. Desse jeito. Podem ganhar ainda. Que golaço. Que golaço. Muita categoria. Um gol de empate. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. A superação do determinante do resultado do primeiro tempo. Se não tiver o pico. Jogar mais. Pode chegar de boa. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. Já começou o segundo tempo. Gabriel. Sanchez. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. E o juiz apitou. Falta marcada. GOOOOOOOL! 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 Sanchez. GOLAÇO! GOOOOOOOL! Um lindo gol! Um golaço espetacular! Que golaço. Que bela virada. o jogo pega fogo ele é bom na bola parada falta não é só treinamento é categoria e bela cobrança o time conseguiu deixar tudo igual de novo botou a bola na frente arrancou e não desperdiçou e esse gol nos coloca de novo no jogo vou dizer uma coisa em ela não dizer nada faz um gol e toma outro logo em seguida e fazem o equilíbrio a jogada ele chegou duro na vacaçã e acabou fazendo a falta parece que está louco para receber o cartão é o último aviso do juiz olha o juiz já tomou chazinho maracujá e pelo visto já perdeu a paciência ou ele dá um jeito vai ser expulso e ele consegue desarme não tem dúvida nenhuma o juiz está deixando claro para ele não vai deixar passar mais nenhuma eu falei se não apertar esse botão para não dar tanto carrinho uma hora ia acontecer isso o resultado já viu né foi um passe curto não deu para aproveitar foi falta nenhuma dúvida foiae eu falei eu queria ser Olha a bola chegando. Sanchez. Mandou a bola para o ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Opa! Que presente para o adversário. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Foi bem ali a defesa. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Pô, é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. Está protegendo bem a bola. Na subida, o ataque. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Gabriel! Belo drible. Enganou a marcação. Arrascaeta! Gol! Gol! Que golaço! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e os dois passaram a atacar. Fizeram a contra-bola de perfeito. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava peso morto. O que mais é que saiu? Essa partida aqui já virou uma novela, hein? O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. O pessoal parou de jogar sério. Os adversários conseguiram a virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? É, deixa eu ver o que tem de positivo nessa derrota. Bom, eles vão aprender alguma coisa. Não é só isso. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Obrigado.